E fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar o slot Muay Thai Então, simbora para o vídeo Muay Thai já carregou aqui, turma, bora lá, faz tempo que eu não jogo esse slot, muito, mas muito tempo E já aproveita, turma, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E bora lá conferir o slot Muay Thai Champion Se inscreve aí galera, olha o bônus aí, bora, 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 só mais um, só mais um, só mais um Vem, não vem infelizmente Como eu ia dizer, turma, se inscreve aí, bora bater 2k de inscritos, dá aquela moral aí para nós E olha o bônus indo, olha o bônus querendo vir Se inscreve aí galera, se inscreve aí para o bônus vir Bora, 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 bora Qual foi? Vocês não se inscreveram ainda Bora lá, turma, dá aquela moral aí Porque aqui sai vídeo todos os dias, hein Para você não perder, tem que se inscrever Muay Thai, alguém já jogou esse slot? Já forrou? Como é que foi? Faz muito tempo, eu nem lembrava desses slots Estava passando ali, procurando alguns slots para jogar E vi esse, falei, é esse? É o da forra de hoje, hein Bora ver Faz muito tempo que eu não jogo Nem lembro como é que é o bônus Oi, tupila, caraca Deixa aqui embaixo também, turma Sugestões de slots que vocês querem que eu traga Posso estar trazendo o próximo vídeo Nossa, jogou o will de lá no final? Bora lá, Muay Thai Ih, qualquer coisa a gente pode trocar de slot também Se esse aqui não quiser fazer a boa Mas vai fazer, vai fazer Mudizão Ah, mas aí nem conectou Três scatter atribui oito giradas grátis Bora lá Bora lá Vem três aí para nós Caraca 26 pila, boa Vou até aumentar essa bet Bora aqui, colocar em Três e vinte A gente pode aumentar mais Tá interessante esse slot Conectando bem Nem lembro qual a última vez que eu trouxe esses slots no canal De tanto tempo que faz 5,60 Que é um erro Porque pelo jeito ele conecta muito Tem potencial, hein Tem potencial Vê se a gente consegue pegar o bônus aqui Para conhecer 33 pila, boa É agora, hein Bora, 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 bora Bora jogo Ah, passou um scatter lentinho ali Não veio 1,60 Vai, vai vindo Vai vindo Olha aí, olha aí Bora, 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 bora Newt Pensei que eu ia no scatter Bora jogo, bora jogo, bora jogo Caraca, é bem difícil Eu acho Pegar o bônus aqui É difícil mesmo A gente está com Um pouco sem sorte Buildzão Vai lançar onde? Que final Não ajudou em nada A gente coloca no turbo Será que ele agrada do turbo? Deixa eu ver 2 build Nem conectou Estou esperando a conexão Olha aí Ia ameaçar de novo Tudo isso aqui Ah, ainda bem que estava no turbo A gente evitou a fadiga, hein Então eu vou aumentar a bet Para 3,60, hein Pouco arriscado Esse lote está ameaçando Um bônus aí Talvez a gente consiga pegar, hein 4 scatter Ou 5, não sei Atribui 15 giradas Não está difícil pegar 3 Imagina 4 Ah não, é 5 5 atribui 15 Caraca 4 é 12 E 3 é apenas 8 Está difícil pegar 3 Imagina 4 Bora, lança aqui Tá bom Olha a quantidade de chance Vamos clicar Vamos clicar Vamos ficar esperando não Que esse scatter aí Está de tiração Olha aí De novo Ah, vai enganar sua avó Cliquei, hein 7,20 Ameaçando um monte Não vem Bora, eu quero conhecer um bônus aí Qual foi Faz Mó tempão Que nos jogos de lote Caraca Vários guilds, hein 50 pila Boa De novo, hein De novo, hein Eu clico ou não clico Não, vou deixar Vou deixar que dessa vez vai vir Dessa vez vai vir Ah, que ódio O bônus dele deve pagar muito Para ser tão difícil assim Se eu não boto no tubo Nossa, pensei que era, hein Esse guild engana muito Quarentão, hein Bora, jogo Faz a boa Para nós Três vídeos Caraca Pensei que aqui Ia conectar o planeta Dezoitão Vou colocar quatro pila, turma Quatro pila Pouco arriscado Dez girinhos no tubo Ele não vai resistir Vai brotar Vai brotar o bônus agora, hein Build Quanto? Vinte e quatro pila Até que as conexões dele Paga bem, tio Olha aí Ia ameaçar de novo E bastante, hein Dois scatter no começo Tô achando que só existe Dois scatter nesse slot Só existe dois E o jogo quer que venha em três Olha o tanto que ia ameaçar de novo Finalmente pegamos o bônus Caraca Eu achei que não ia vir mais não Comenta aí embaixo, turma Comenta aí Finalmente Qualquer coisa Para dar força para esse vídeo, hein Caraca Foi sofrido Bora, jogo Conecta Build Bora, jogo Cadê os carinha que lança Aí, ele Nossa senhora Aparece no final Já é difícil Pegar o bônus O cara ainda aparece no final Ah, o que vai pagar aqui A última girada Caraca Nossa Trolou, hein Trolou demais Trolou demais Cê é louco E ameaça E ameaça de novo E lembrando, turma A plataforma que eu tô jogando Tá no comentário Ficada Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde Acho que eu vou trocar de slot, turma Mais tarde E a batida E a batida E a batida de 4 pila O que foi isso O que foi isso? O que foi isso? e vai gostar de ameaçar bônus assim e lá longe e três juízes aqui e 30 pela bota no turbo aqui dois de novo aí ele paga bem nas conexões e lá no bônus tem potencial problema que a gente deu muito azar não viu nenhum carinha desse veio no final aí no final a gente já tava 16 pilares paga bem paga bem conexões é galera melhor a gente trocar em bora bora para outro eu não faço ideia do que jogar em não faço a mínima ideia pg que a gente pode jogar em fazer a boa deixe dicas aí deslote deixa em tica no ninja versus samurai que é bem parecido até os dois agora no ninja ninja já carregou ninja versus samurai é bem parecido bora trocar aberto de 16 mil que era um maluco tava rodando com 16 pila ali a certa era eu mesmo bora lá a zi 10 16 pila e aí o ninja versus samurai bem parecido com o muay thai e já veio a funcionalidade aqui em bora mas mais uma a mais um jogo com foi jogar seu aqui no meio o scatter prisão de três provavelmente para pegar o bônus 480 3 e 20 25 pila pagando legal esse é um bom lote também alguém tem jogado ele tem forrado e comenta aqui embaixo tu quer saber como é que ele anda o caraca 3 e 20 3 e 20 novamente doido para pegar o bônus e o bônus ele também tem bastante potencial 80 centavos funcionalidade ninja tristezinho boa dezoitão bom que ele lança as funcionalidades daqui também nas giradas normais é aleatório e lá no bônus é certo que vem todo mundo já deve ter jogado esses lotes né dois scatter bora colocar no turbo vintão hein 2 e 40 até agora não ameaçou o bônus não hein acho que veio dois ali ia ameaçar mas a gente está no turbo agora's um bom a gente está no banco onde euava e aí e aí 2,40 É galera Que maré que a gente tá Que maré Ultimamente tá difícil pegar uma forra Muito difícil 2 scatter 2 tá vindo toda hora também Funcionalidade ninja A2X E nem conectou Tá bem complicado Dois scatters de novo Estaria ameaçando bônus demais Se a gente não tivesse no turbo É galera Bora trocar de slot aqui Um slotzinho pra finalizar Talvez ele salva a gente Tá difícil Fortune Ox Turma Fortune Ox Vai fazer a boa Vamos ver como ele tá aqui Quem sabe ele salva a gente Que tá difícil Que maré de azar é essa Que a gente tá pegando Impressionante Bora É agora É agora Bora 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 30 pila 9 pila É agora Bora 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 Taurinho Bora Taurinho Boa Pegamos 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 Bora 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 Qual é que tá jogo Vê algo bom Laranja Laranja não Nossa Foi pior do que eu pensava Ah sacanagem Demorou tanto E pagou nada De novo Vem outro Vem outro Boa Vem outro Jogo bom Agora Conecta direito Conecta direito Bora Toro Nossa Que difícil Bora Jogo Conecta bem Aí É esse É esse Bora Vem sua Wild Bora Jogo Faz A boa Mas De novo Foi Essa Porcaria Ah Jogo É Galera Tem que fazer Não Enquanto o dia Tá assim Melhor Dar aquela Segurada Que maré Que maré De azar Turu Azareta De novo Vem outro Ah Ele também Tá vindo Não tá pagando Nada Então nem diante É turma Então é isso 22 minutinhos De vídeo Tentamos 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 E não Pagou Nenhum Hoje Mas é assim Acontece Lote É assim mesmo Como vocês sabem Tudo do canal É sempre trazer A realidade Pra vocês Acontece Torino Sacanagem De mais Deixa o like Pra dar aquela Moral Turma E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo